Saudações, Mazanga desmente Vinácio Mondelano dizendo que de La Cama nunca disse que alguém vai lhe substituir como presidente do Partido Renano. Veja este vídeo. O presidente de La Cama nunca falou de alguém para seu herdeiro, nunca. Eu me lembro até uma vez que estava dando uma entrevista, quando falava disso, o Ponguana diz que não, está aí, por exemplo, o Mecbras, tem jovens, o Mecbras, não sei o que mais, não sei o que mais. Então, ele falava no geral, nunca num caso específico, nunca o presidente da Cama falava da sua substituição, nunca. E ele me dizia muitas vezes que você se fala da substituição, você não vai levar muito tempo vivo, porque a pessoa, você está demorando a morrer, ainda pode ser a primeira pessoa. Portanto, é esta questão que eu gostaria de esclarecer aos moçambicanos, que durante os dois dias que nós fomos, íamos e voltávamos, nunca dormimos lá, porque eu vi uma coisa que passavam dias e dias, nunca dormimos na cidade da Gorongosa. Íamos e voltávamos no mesmo dia. Onde dormíamos era em Gorongosa, na pensão lá da Gorongosa, do distrito ali na sede da vila de Gorongosa. Então, é ali onde nós dormíamos e depois subíamos e depois voltávamos. Portanto, nunca houve esta entrega da forma como está a ser dita. A não ser que cada um é livre de fazer leituras, não é? Nós temos uma memória fértil que pode nos permitir fazermos leituras. Eu tenho muito respeito e admiração. Por isso que eu tenho dito várias vezes o Venasso, o primeiro encontro, eu tive um encontro com ele depois quando eu ouvi que o Venasso, dizem que o Venasso vai concorrer ou vai criar partido. Eu o chamei para a minha casa, para o meu sítio, na Costa do Sol. Eu disse, Venasso, estou ouvindo dizer que você quer concorrer para presidente da Rama ou criar o seu partido. Meu irmão, o que eu quero dizer é muito cedo. Esta é a minha forma de ver. Mas também, você é uma esperança. Eu e o Moxanga, daqui do Sul, nós já conseguimos desbravar a terra. Podem não gostar do Moxanga, podem não gostar do Moxanga, mas aqui no Sul nós entregamos a nossa casa, lutarmos, as pessoas saberem que, afinal de contas, a Rama, afinal, pode ter também aceitação no Sul. Então, você, Venasso, veio incrementar a nossa luta. Por isso, acho que você tem um largo futuro para esta situação. Não recomendou a Venasso, não encorajou ele a continuar com esse desejo? Não. Eu não posso esconder. Não. Eu disse que deverá haver, haver um momento. E não este. E não este agora. E disse demais, Venasso, eu estou a calcular que você está a ter aceitação aqui na cidade de Maputo. Você tem que ter a sensibilidade do país real. Você tem que ter capacidade de andar no país para ver até que ponto você pode ter essas habilidades de poder concorrer. Eu falei isto. Mas, a partir daquele dia, disse que, opa, não. O que respondeu a mim. Por isso que eu até tinha dito que deveria trazer a Bíblia para eu fazer juramento perante a Bíblia, que eu só vou falar a verdade. E que eu gostaria que também, quando ele viesse falar, falasse, porque eu sei que, neste momento, a sua equipe já está a trabalhar esta entrevista. Mas, só para finalizar este aspecto, eu disse, Venasso, meu irmão, alpinista, porque nós chamamos de alpinista, quer dizer que... Por subirem a serra da Golubosa. Exatamente. Alpinista. Epá, vamos lá dar calma. Vamos lá ter tempo. Então, até tínhamos convidado de voltar a ter outro encontro, onde viemos. Eu posso mostrar aqui no meu celular mais de seis mensagens que eu estou a convidar a governar-se para sentarmos. Desde a altura que eu vi que ele está a avançar, porque ele tinha dito que, não, eu estou mais preocupado até com os assuntos religiosos, porque eu percebo que o mundo da política é um mundo um bocadinho hostil. Eu quero estar mais a dedicar. Em novembro do ano passado, quero me dedicar mais a questões religiosas. Aí está. Mas antes, por favor, humildemente lhe peço para que subscreva-se rapidinho e também compartilhe o vídeo. Assim me ajudará muito, mas muito mesmo. Ajudará o canal a crescer cada dia mais. E, por favor, deixe o seu comentário. O que você achou, então, do comentário aí do Mazanga? Este que convidou, não é? O Venasio Mondelani e tentou perceber os boatos que sempre têm rolado nas redes sociais, dizendo que, ou seja, alegando, né, que Venasio Mondelani vai sair do partido do Renan e vai criar seu partido, ou que quer se candidatar à presidência do partido e tal. Então, tentou entender isso e aconselhou, não é? Claro, aí ele diz claramente que não desmotivou, não é? Não desmotivou e não incentivou também a fazer isso. Mas, de certa forma, aconselhou, não é? Que este não é o momento certo. Claro, aí ele diz claramente que ele aconselhou que este não é o momento certo e que haverá, assim, um momento oportuno para, de certa forma, realizar estes sonhos que queres, então, dar, ou seja, realizar esse passo. Tens que, de certa forma, se segurar um pouco. Não podes dar um passo mais que a perna. E aí ele diz claramente que quando eles iam à Serra da Grongosa, eles não dormiam lá, mas sim dormiam na pensão, não é? Dormiam na pensão e que isso só depois de irem realizar as atividades e regressar. Assim, eles ficavam na vila e dormiam, aí voltavam, mas nunca dormiam lá na mata, não é? Na Serra da Grongosa. Basicamente, este vídeo que eu tinha para ti, para hoje, porque amanhã, pontualmente às 13h30, temos mais novidades aqui na tua televisão online, Filo Cato TV, o canal do povo. Até lá, fique bem. Tchau.